É um russo e um britânico. E um açaí pra você no final de semana. U? Oi. Ui. Ui. Não importa quem vai vir, vai tomar acho que não é bom. Tem açaí aqui rapaz. Açaí. Ah é, tem açaí. É um tesouro bom, vamos pegar. Calcinha suja. Calcinha suja. É porque é francesa, né? Entendeu? Não sei, ela não lava calcinha. A banda calcinha preta e agora calcinha suja. Ah, tem sudanês também, que interessante. Bora trabalhar, seus filha da puta. Tem ganho de ir na cama é puta, vamo. Pré, chasseur. É um Yankee, Pietro. É um Yankee. É um Yankee. É um Yankee. Mandar pra tu? Não, vou te mandar pra tua unha aqui. Ah. Ah, me dá então aproveita velho. Ah, me dá mais um Yankee. Ah quê? Vamos dar mais um. Mas o tempo de Prado! Sim, bem! Sim! Correct! Sim, bem! Ok! Sim! 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 Inspiração, não é só que eu estou. Prado, eu vou. Hum 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 hum. Tchau. Bom jogo, corre, bem, chasseur. Pronto. Votre ordem? Corre, bem. Bom jogo, corre, bem. Votre ordem, chasseur. Bom jogo, sim. Votre ordem, chasseur, bom chão de ferro. Ah, este é o zoomer, corre, corre. Ó, gente, cheio de rush. Deixa eu pegar esse tesouro aí, Pedrão, rapidão. Oi? Deixa eu pegar esse tesouro. Tem um tiro pronto, hein? Mas não tem que dar, rapaz. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Não, para não roubar. Aí só fizer isso положando. Ah, puxar o pulo, porque ster num golpe. Votre ordem, não tem. Vocês não estão ganhando? Ó, o wakinging-o! Fazendo agora quarto�u! E, friends! Certo. Tchau, tchau. Opa! Chegou! Eu não tenho certeza. Muito bem, muito bem, muito bem. Acho que é pra sair no objeto, tá? Tem que perder o mínimo possível de troca Tem incendio, do cadrão Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha, tô dando Snare O rei É que eu vi O quadro das guerras tem essa roça aí, o bolo tá bem mole Eu peguei Uh, que delícia Corre, 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 corre Forte vim Beleza, cura Vou tentar ganhar terreno Defendo forte, agora vou botar o forte bem aqui Defendo forte Vi Vai 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 Se trata Não, 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 não Brança muito, cadê Tô que Calma ali em B9 Tá Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ui a perna é tudo para matar a vete. Valeu. GG. E a perna é tudo para matar a vete. Valeu. E a perna é tudo para matar a vete. Valeu. Valeu. Ah! GG! Nossa! Hum? Ah! GG! Cara, vieram todos colhidos pra cima de nós! É, eu fico bem pra trás em questão de recurso, mas... Mas o push sai rápido pra caramba! Nossa, 6.37 Quando o rush deles vai chegar... Eu tô puxando as Gatling já! Exatamente! Bora, bora, bora! É, se tu tiver tropa pra me ajudar a defender as Gatling, cara! É! Sai bem! Eu comecei a fazer... Um... Cinco... Cinco... Tá bom! Seis minutos... Seis minutos... Dez carros... Tenta lá! Detão pr tranquilo! Tentar lá! Tentar lá! Obrigado.